Eles já tem data para chegar, estamos falando do Ford Bronco Sport, o SUV que já está mexendo com o segmento off-road. A Ford confirmou o lançamento do Bronco Sport como o novo produto do seu portfólio no Brasil, com data de estreia programada para 20 de maio. A marca destacou que o Bronco Sport é um produto desenvolvido com foco nos pilares de design, desempenho, versatilidade, conectividade e segurança. E revelou também a configuração básica do Bronco Sport, que será vendido localmente na versão Wheel de Track. Além de motor 2.0 EcoBoost, transmissão automática de 8 velocidades e tração 4x4 de série, o SUV virá equipado com um sistema para ajustar automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de pista. O sistema conta com 7 modelos de direção, normal, eco, esportivo, escorregadio, areia, lama e hockey crown, rocha, selecionados por meio de um botão no painel. As tecnologias de assistência motorista do Bronco Sport incluem piloto automático com stop and go e alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, entre outros recursos. Todos esses recursos foram desenvolvidos para facilitar a direção, tanto na cidade como em ambientes off-road. O veículo oferece também um ótimo nível de segurança, com 9 airbags e sistemas projetados para máxima proteção e conforto. O Bronco Sport traz ainda recursos de conectividade de nova geração com o aplicativo Ford PES e soluções inteligentes de conveniência, como abertura independente do vidro traseiro e porta-malas com sistema de gerenciamento de carga. O Ford Bronco de nova geração é inspirado no utilitário que foi produzido durante três décadas nos Estados Unidos, de 1966 a 1996 e tornou-se o ícone 4x4. Além do Bronco Sport, a nova família é composta dos modelos de duas portas e quatro portas. Ela estreou este ano com sucesso nos Estados Unidos e segue em seu programa de lançamento mundial. Tchau, tchau.